Olá, pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou o Marcelo. E estamos de volta, gente, com o Camp Red no canal. Episódio passado foi o final, a gente conseguiu matar o boss, que é o chefe saleiro. Aham, o pitadinha. Isso, a Miss Kelly se infelizmente já ficou com Deus mesmo, mas ela estará sempre presente nas nossas boss fights temporariamente. E galera, ficou faltando o segredo, né? O tão aguardado de segredo. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não sei, e também ficou faltando a rainha, né? Da pencilar de xadrez, que é parar. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não sei exatamente 100% como ativar esse segredo. Eu acho que eu sei, quer ver? O que a gente tem que fazer? Tem que rodar aqui. Não, rodar infelizmente não funciona mais. Ó, meu amor. É, mas isso aí não é o segredo não. A gente tem esses três bichinhos, o que a gente vai fazer? A gente vai equipar a relíquia quebrada. Eu também? Mas acho que você não tem ela, tem? Tenho. Tem? Ah, então equipe. Isso. Ambos a relíquia quebrada. Aí, agora... Mas tem todos os tiros. Olha, que legal. O que a gente vai fazer? Tá vendo que tem primeira, segunda e terceira lugar? E você tá vendo que aqui, lá embaixo, são fileiras? Sim. Presta atenção comigo. Vamos ver o que o primeiro lugar tem a dizer. Corri lá pra cima, direitinho. Ninguém na minha frente. Corri lá pra cima, direitinho. Direito acima. Vamos lá. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo a vibe? Se você já poderia deixar o like nesse vídeo, vai ajudar bastante. Vai ajudar na avaliação também. Muito obrigado, galera. Ó. Corri lá pra cima, direitinho. Fantasminho. Agora chega aí. Chega aí. Inclusive, se você quiser já ficar no cemitério, pra não ficar os dois indo e voltando. Ih, mas será que eu consigo? Vou ficar aqui, ó. Consigo. Posso ter ficado em segundo, mas garanto que fiz tudo direito. Aham. Então, o que você vai fazer pra gente? Segunda fileira, direita. Tudo direito. Esse aqui? Uhum. E agora, o terceiro lugar. Eles ganharam, mas não tinham direito. Baixaram o nível da competição. Então? Então, a esquerda aqui. Não, acho que só abaixo. Aqui? Aqui, ó. No do meio baixo. Meio baixo. Isso. Ah, não era. Tá, vai. Direito, direito. Eu acho que... E direito, né? É. Ah, nossa, que fácil. Era tudo direito. E agora aqui? Se você clicar, o que vai acontecer? Na verdade, não clica, gente. Pode dizer aqui pra Relíquia, eu acho. Ah, ótimo. Eu acho. Ah, quer ver? Então... Bomba de fumaça e biscoito astral. Será que vai sumir? Não sumiu. Pode clicar. Puxa, era o ronco? Sim. Vamos mimir. E aí, o que acontece? Se a gente mimir no cemitério... Fui no cemitério. Olha a ampunheta. Tadinha! Toda cagada amou a gente. Então... A Hatch in Time vem aí. A gente vai começar uma boss fight com... A ampunheta. Será que é ampunheta? Tadinha. Ixi! E vamos lá, meu amor. Vamos lá. Nossa, eu tomei um hit todo burro. Ah, entendi. Ui. Ui, ui, ui. Nossa, tem que ter cuidado. Acho que... Ai, o que dá hit aqui? Tudo dá hit. O saio da hit, é. Ai, cuidado. Ai! O saio da hit também, eu esqueci do... Ai! Nossa! Brilha, brilha a estrelinha. Sua alma agora é minha. Eu odiei. Eu não entendi o que tá acontecendo. Vamos. Vamos lá. Vamos de novo, gente. Tem muita coisa acontecendo. É o boss capeta. E hoje, olha o cenário que legal também. Ui. Eu acho que eu vou ficar... Ai, tem que ficar desviando dessas bolas horrorosas. Ai, mas nem toda vez ela dá dano, olha. Então. Só a do capeta que... Ai, que dá dano. Ai, eu já tô chorando. Nossa, eu levei dano. Thank you. Eu vou desviar de todas as bolas. Eu não quero nem saber qual dá dano, qual não dá. Eu quero... Nossa, meu Deus. Então, na verdade, tem o macete para essa boss fight. Que eu tô vendo que ela é muito mais difícil no golpe. E pode falar o macete? Pode. Com uma pessoa, qual que é a pegada dela? Qual que é o cat? O capeta, ele sempre vai ficar na sua frente. Ou... Eu não lembro. Mas, dependendo de onde você olha, pra cá ou pra cá, o anjinho e o capeta trocam. Então, tem como você desviar dos tiros. Muito mais fácil se você ficar de costas. Porque aí o tiro não te pega. Porque nada que o anjinho faz... Te machuca. Te machuca. E tudo que o capeta faz, te machuca. Mas, em co-op, ambos precisam... Então, tipo assim, isso não vai funcionar para a gente. Vai funcionar assim. Porque saudades, né? Como que a gente vai mirar para o mesmo lugar? Aqui, a gente vai ficar aqui, ó. Então... Como que a gente... Olha lá, tá vendo? Olha lá. Tudo que fica de frente pra gente, machuca. Entendeu? E tudo que fica de costas é do bem. Sacou? Ai! Nem tudo. Ai! Ai! Eu caí da plataforma, ó. Cadê você? Aí, ó. Bem no cantinho. Thank you! Ai! Eu tentei aparar o negócio! Que porcaria! Nossa! Opa! Opa! Eu... Morreu! Eu tentei teste pro nada! Thank you! Nossa, ali, ali, ali! Thank you! Gente! Eu tenho que ficar muito atento nessa boss fight. Ah! Nossa! Véio, que difícil! Que coisa horrorosa! Helicopy é muito difícil! Meu Deus! Gente, helicopy! Jesus! Se voltar cinco segundinhos atrás, eu falei, eu vou fazer esse vídeo em dez minutos! Ah! Ai, meu Deus! Eu esqueço que o Rosinha também tá dando na gente. Que ódio! Nossa, eu morri. Tá em cima. Eu imaginei que essa boss fight ia ser muito mais fácil. Nossa, gente! Sem chance! No co-op! Vamos lá. No co-op, as coisas não estão funcionando. Nossa, eu vou esquecer disso, que eles trocam de lugar. Eu só vou focar em matar todo mundo, tudo e todos. Não importa quem, desviar de tudo. Desviar de tudo, caguei. Não importa se dá dano ou não, eu vou desviar. Exatamente. Essa vai ser a minha mentalidade. Uh! Mas é que a gente consegue acertar o anjo também? Não, né? Não, o anjo não. É só o demônio. Meu Deus! O tiro vai pro demônio. Já morri toda trouxa! Bem gostosa, bem bonitinha, bem grandinha. Ah, não, que ela é anjo! Ah, demônio! É anjo! É demônio! É anjos e demônios! Anjos e demônios! Agora eu já vou fazer te hablar, ó! Pode, pode fazer. Deixa eu hablar nos anjos e demônios. Cadê você? Eu não tô vendo. Você tá aqui bonitinha. Ah! Você morreu! Mas agora vai ficar mais fácil. Ai! Não, mentira. Eu não vou com essa mentalidade. Vou com a mentalidade de desviar de todos. Que saco, que saco! Meu Deus! Mentalidade de desvia. Nossa, Miskellis. Puta, só foi o outro morrer que você ficou toda cagada. Não, minha filha! Ai, que ódio! O seu dash não desvia. Amor, a gente ia matar ele. Eu esqueço que a Miskellis não desvia no ar. Nada é ser um amigo nessa fase. Nem o anjinho. Nem o anjinho é nosso amigo. Nem o anjinho. Eu tô do gato. Meu Deus! Agora vai, vai. Tá rolando, tá rolando. Tá rolando. Eu tô esquecendo de desviar. Meu Deus! Calma, calma! Calma, calma! Tá rolando. Thank you! Ai! Tá rolando. Ah! Você viu o anjinho gritando? Ai, porcaria. Não pode. Isso é toda otária. Olha, boa. Foi, foi, foi. Você arrasou muito. Tá rolando. Ai, ai, ai! Thank you! Thank you! Joga o seu, joga o seu! Ai, eu vou jogar o meu agora. Joga, joga! Joguei. Joguei, joguei o meu agora. O que? É o que? Ah, eu não consegui. Não, mas você vai conseguir agora. Nós vamos matar ele. Não, mas olha só. Ele é igual a qualquer outro. Uma vez que a gente pega a prática e não confia em nada nem ninguém, aí rola. Sim, aí acontece. Bora. Anjinho! Vai pra lá. Vai pra lá o que? Que isso? Vai pra lá o que? Magno. Ai, meu Deus. Me apara! Meu Deus, me apara. Thank you! Ai, thank you, thank you, thank you! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Eu vou usar o meu máximo. Eu também vou. Calma. Quer usar agora? Não posso! Os dois de uma vez? Posso. Não vira de costas. Eu tô com medo de fazer com que eu... AAAAAA! A gente morreu junto, a gente ia matar a gente novo! Nossa, quase. Tá quase, gente. Tá quase. Tá quase. Thank you! Nossa, cadê o gênio? O gênio nesse aqui não é... Ah, mas eu... Nem cosquinha. Infe... Nossa, dois danos assim. Ai! Ai, um pouco, um pouco. AAAAAA! Que saco, Miskellis! Deixa de ser burra! Ó, tá indo, tá indo. Rnąo. Meu Deus. Cai. Ai! Cê morreu em cima no capítulo! Ai! Ai! Rola, Rola! Rola, Miskellis! Ai, Miskellis! Deixou de ser invisível no meio do demônio, Miskellis. Gostou? Gostou? Olha como dizia das bolas de fogo. Olha como dizia das bolas de fogo. Gostou? É ficar com calminha. Calminha. Gente, pronto. Mas sozinho, depois que você morreu, ficou muito mais tranquilo. Porque quando o raio tá vindo, você não encara ele. Você faz um seco com o raio. Entendeu? Aí ele vira água. Qual é o bicho que a gente não podia olhar? É o basilico do Harry Potter. E o do Super Mario também. Exatamente. E aí? É um segredo bonitinho. Não é tão difícil, não dura tanto. Será possível? A lentária relíquia amaldiçoada que acreditava se estar perdida, finalmente despertou. Eu já vi escritos que dizem que ela abomina a bravura. Quanto maior o perigo, mais mal será varrido. O que isso significa? Significa que agora... Olha lá, o olhinho tá assim. Tá aberto. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que equipar ela. E pra cada boss que a gente matar com ela equipada, ela vai ser abençoada. Se você abençoar ela sete vezes, ela fica super abençoada. Aí ela fica boa. Porque agora ela é relíquia do mal. Olha lá, faz fraquejar. Mas aí com sete vezes o que ela te dá? Ela te dá vários poderes. Beleza. Ótimo. Eu não sei exatamente o que ela tá quando você abençoa ela, mas eu sei que agora ela arranca sua vida. Lembra que eu tinha falado em algum vídeo da DLC que você ficou com um mundo de vida? Isso. É com isso. É com ela amaldiçoada. Antes ela tava só mimindo, por isso que não tava fazendo nada. Porque ela tava tipo, I pretend I do not see. Não, não quero ver, gente. É com ela amaldiçoada. É. Bom, galera. Mas só pra vocês saberem, a gente não vai fazer isso, tá, galera? É, não. Nossa aventura de Cuphead morre aqui nesse episódio. A gente vai só terminar agora de concluir os chefes de aparar do... Eu ia falar reidado, mas é só rei mesmo. É só rei mesmo. Salto del rei. Salto del rei chato infernal. E a gente não tem interesse nenhum em continuar. Porque a gente, na verdade, a gente já fez todos os bosses, né, gente? Tipo assim, a gente só repetiria os bosses e aí ia ficar repetitivo. É, e principalmente fazer isso em copy, gente, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Talvez eu jogue sozinho nas lives, aí eu abençoe essa relíquia ao vivo. Provavelmente não. Mas, falem aí nos comentários se vocês gostariam de ver essa checota. Mas nossa série de Cuphead morre aqui, tá, gente? E agora, ao final. Inclusive, eu acabei de estar hipolando, desculpa. É assim que é a última. É a última? É a rainha. A rainha. Você viu que tinha umas curtinhas, bonitinhas? É o trono da rainha. Que chique. Sim. O que que ela faz? É, eu não faço a menor ideia. Isso aí eu não sei, eu sei que é a rainha. Olha lá. Tem que reparar o fogo ali da gente. Xule brule, amor. Xule... Ah, tá. Ah, não, onde ela tá? Ui. Ah, tem que ficar... Olha lá. Entendeu? É a própria. É complicadinho, é complicadinho. Porque ela... Ela fica... Amagrana, entendeu? Ela fica tacando amagrana na gente. Nossa. Olha lá, várias amagranas. Pra você... Pra você... Ai... Aqui, ó. Uai, pra mim é difícil ir esse que vem assim. O seu é impossível, né, coitado? Ah... Para de tacar amagrana, rainha. Rainha do céu, para. Rainha! Eu acho que eu tenho que... Tem alguma coisa tocando? É o celular. Peraí, pessoal. Que tá ligando pro Marcelo. Ai... Assultou. Não, ó... Ó, uma grana, uma grana. Ai... Peraí. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai... Eu tô quase... Meu Deus, é muito difícil. Meu Deus, é difícil? Ah! Pronto. Nossa, gente. Ó! É... Ia ser... Mano, isso aqui ia ser igual o... O do bispo. Todo otário. Podem dizer que foi empate. Mas vós levasteis um sec mate. Ai, minha querida. Minha filha, cê... Cê teve sorte, rainha. Que o telefone do Marcelo tocou e me desconcentrou. Eu preciso que você apara, porque eu não consigo apara assim. Nossa, amor. Não conte comigo. Eu preciso da sua apara. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu aparei. Foi duas. É, não. Tava muito perto. Foi, foi. Três. Não foi nada aqui. Foi, foi. Ó, quatro. Bate na rainha, saca. Nossa, mas... Foi, foi. Tá muito rápido agora. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Uh. Curtiu. Nossa. Tá errado. Não, mas esse ângulo aqui da bola tá toda cagada também, né? É porque ela fica mexendo aqui, inferno. Foi, ó. Não foi. Nossa. Uh. Eu aparei. Vou sair eu nem vídeo direito. Ótimo. Você tinha parado só mal de boa. Ai. Aqui. Foi. Ó, tá quase. Tá indo. Ah, eu morri. Eu morri. Eu morri muito. Eu morri muito. Desculpa, amor. Tentei te negociar, mas ficou com Jesus. Só mata essa rainha. Mas ficou com Jesus. Morreu. É a rainha. Nossa, morreu mesmo. Meu Deus. Chegue, mate. Que otária. Ela rodou na cabeça. Que horror. Que horror. Gente, que horror. Ela rodou na própria cabeça, ó. Ai, que delícia. Nossa. Esse vídeo vai ficar muito curtinho, gente. Eu achei que a rainha ia ser difícil. Eu achei que a rainha ia ser mais difícil. Foi de segunda. É o último, né? É o último. E foi de segunda. Quer dizer, deve ter o rei dado. O rei dado. Pois, meus novos campeões. Os demais espólios. Sei dado, não. Desculpa. O rei espólio. Você quer ver? Que ele vai se revoltar contra a gente. Porque a gente matou a esposa dele. Matou a rainha. Treinar o quê? Ah, ele cagou pra esposa dele. Treinar a para? Foda-se que a gente arrancou a cabeça da rainha. Tá nem aí. Tá tudo certo. Ele não tá nem aí, gente. É, treinar a para? Isso é legal. Um desafiozinho legal. Eu preferi a fase de run and gun. É. Mas eu entendo perfeitamente porque eles substituíram o mapa run and gun por esses desafios. Com certeza. Por conta de cortar tempos e gastos, né? Bom, galera. Por hora, nossa série de Cuphead vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês curtiram essa nossa saga incrível. Não esqueça de deixar o like, é muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo. Só pra finalizar aqui. É, eu vou comprar esse aqui, ó. Eu vou comprar o torcidinho, né? Coração duplo. Eu peguei esse aqui, ó. Ah, na verdade eu queria comprar o anel de... Ah, amolador. É que eu não tenho amolador. Eca? Eu nem sei o que que é. Ataque de machado. É, você tem. Você pegou na outra série. Bom, galera. Beijos. Muito obrigado. E a gente se vê numa próxima gameplay. Eu fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti